Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta, nosso canal de Magic The Gathering. E hoje nós teremos um vídeo de análise dos novos Commanders, os Commanders de Kamigawa. Como vocês podem perceber pelo layout e por esse chat maravilhoso, estamos gravando esse vídeo ao vivo na nossa live na twitch.tv barra Diário Planina Alta, que é onde a gente se vê, se encontra diariamente de segunda a sexta, das 10 às 2 da tarde, 10 da manhã às 2 da tarde, para falar sobre Magic, sobre card games em geral, jogar alguns jogos juntos e se divertir bastante e pistolar bastante também. Então, se você não acompanha nosso canal ainda na Twitch, dá um pulinho lá. Hoje eu vou falar sobre os dois novos decks que saíram, que estão saindo agora em Kamigawa Neon Dynasty. Vou falar sobre o meu ponto de vista de qualidade dos decks, de qualidade de cartas individuais e dar a minha avaliação, talvez aqui pedir uma ajuda para o chat para a gente poder pensar também em melhorias já para eles, né? Já para dar uma moral para a rapaziada que está assistindo, né? É, eu só queria também que o carro aqui pareça de buzinar para a gente poder gravar. Mas vamos lá, vamos para a tela, estamos aqui no site da Liga Magic, né? O maior e melhor marketplace de Magic do Brasil. Olha aqui que maravilha. Os caras já botam a lista aqui, meus amigos. Você já tem aqui os precinhos, já tem o mínimo em cada loja, o médio, o máximo, enfim. Já tem várias formas aqui de a gente analisar, né? Ter as cartinhas aqui, ver os preços delas. Então, se você não conhece ainda o site da Liga Magic, acessa aí ligamedic.com.br. Se você já conhece, sabe muito bem que é o melhor site para você comprar suas cartas, comprar seus produtos selados. Se você quiser comprar esse deck aí selado, você consegue. Se quiser comprar só algumas cartas dele, você consegue botar na lista, né? Na compra por lista aqui e comprar essas várias cartas. E só lembrando que todo mês a Liga Magic faz vários sorteios para quem compra, né? Para quem compra acima de R$100. A cada R$100 de compras, você ganha o cupom, né? Só que se você botar o código PLANINALTA, igual está ali, ó. Igual está ali, ó. PLANINALTA. Você dobra o valor. Então, ah, Thiago, eu comprei R$50. Cara, bota PLANINALTA, você dobra, ele vai ver como se você tivesse comprado R$100. E aí é um código, um cupom, né? Ah, comprei R$100. Bota PLANINALTA, ele vai entender como se eu tivesse comprado R$200. São dois cupons. E por aí vai. Sem mais delongas, vamos começar. Galera, conto com a ajuda de vocês aqui em cima para vocês darem a opinião de vocês também me ajudarem. O primeiro deck é o Shishiro. Shishiro. A viagem de Shishiro. A lâmina desperdiçada. Não é despedaçada. É desperdiçada porque, na minha opinião, eles desperdiçaram um Commander com esse cara aqui. Custo R$444, toda vez que uma Aura ou Encantamento entrar em campo de batalha sob seu controle, cria uma Friaturas, uma criatura de Espírito Vermelha 2-2 ameaçar. No início, isso tapa final. Coloque o marcador mais um mais um em cada criatura modificada. Isso é uma mecânica nova de Kamigawa. Coisas modificadas. O que são isso? Isso. Equipamentos, Auras e Marcadores, eles modificam as criaturas. Então, se você tem uma criatura que está equipada com uma espada da lâmina Blade Blade, ela está modificada. Se você tem uma criatura que está anexada a uma Aura, uma Aura está anexada nela, então, tem uma Aura que diz que ela ganha mais um mais um voar. Ela está modificada. Se você botou um marcador mais um mais um, um marcador de atropelar, de alcance, ameaçar os cacete a quatro, ela está modificada também. Então, isso é um commander, isso é um commander para uma mecânica de modificar, tá? Então, você vai fazer Aura e Equipamento, você bota um token. Você chega no final da etapa, você bota um marcador mais um mais um em cada criatura modificada. A ideia é modificar suas criaturas e crescê-las. Por que que particularmente eu não gostei? Primeiro, eu não gostei das cores, né? Isso aí é uma coisa muito pessoal de gosto, tá, galera? Eu não gosto da... Verde e vermelho é a minha combinação de cor do Magic que eu menos gosto para commander, né? Eu adoro, por exemplo, o Dex Gru no Standard, enfim. Até no Brawl, mas para commander eu não sou muito fã de verde e vermelho, então já me traz um certo problema. E segundo, que ele é um cobra samurai. Essa coleção tem muitos samurais, muitos guerreiros, E eu sinto que a Wizards perdeu a oportunidade de talvez trazer para a gente, assim, um deck temático aí de guerreiro samurai. Podia chamar o deck de Samurai Warriors, né? Quem é velho aí lembra do desenho. E aí a gente poder ter um deck temático disso. Mas, enfim... Se você mutou nela, ela está modificada, só que não. Fala, Inácio. Bom dia, meu querido. Vamos começar... Olha aqui, galera. Vamos dar uma passada rápida pelas cartas, tá? Não vou ficar lendo todas, a gente só quer mostrar mais ou menos para vocês o que a gente tem aqui. Um Anceano da Tribu de Sakura, para quem joga Magic aí e conhece a carta. Para quem não conhece, saiba que essa é uma carta muito legal para decks verde. Então, se você... Um parêntese aqui muito bom. Ah, Thiago, eu comecei a jogar Magic agora. Ou então, Thiago, eu jogo Magic há 45 anos. Mas eu não tenho nenhum commander. Eu não jogo commander, eu quero começar a jogar commander. Se você está começando a jogar commander, se você está começando a jogar Magic agora... Esse deck aqui, esses dois decks aqui, são ótimas entradas. São ótimas portas de entrada para o commander, para o Magic físico para vocês, tá? Porque o custo-benefício desses decks é bom. É como eu sempre falo. Primeiro, dificilmente você vai encontrar esse deck a esse preço nas lojas. Então, provavelmente você vai pagar aí 150, 200, 250 reais no máximo. Se for mais do que isso, não pague. Pelo amor de Deus, não pague. E você vai ter aí o valor das suas cartas, sei lá, dobrado, triplicado, tá? Lembrando, Magic não é investimento, tá? Se você está pensando... Eu vou me dar bem, vou comprar esse commander aí e vou vender todas as cartas a vulso. Vou ficar rico, eu sou muito inteligente. Não é assim que funciona, gente. Infelizmente, se você não trabalha com isso, não vale a pena. Mas vamos lá. Anseão da Tribo Sakura. É uma carta ótima para qualquer deck verde, basicamente. Tem o Orochi da Custódia da Fusão para rampar. Protetor Primevo, né? Bagulho gigante. Enfim. Campeão de Lambi Holt também. Também negócio de marcador. Vocês vão ver que nesse deck tem muita coisa de marcador. Esmagador Taurino. Esse cara aqui, eu não aguento mais ver reprint dele. Esse cara, ele saiu no primeiro commander que eu comprei. Na real, assim, não que foi a primeira print. Lambi Holt, meu querido. Lambi Holt, pelo amor de Deus. Não confunda Lambi Holt com outras coisas. Ele saiu... Eu abri esse cara aqui da minha coleção. Meu primeiro esmagador Taurino. Veio no primeiro commander que eu comprei em 2016. 17, não lembro. Mas aqui, ó. E, cara, a Wizards não cansa de reprintar esse cara. Então, assim, tem várias outras cartas que a gente tá precisando urgente de reprint. Mas ela continua batendo na mesma tecla com vários, né? Então, esmagador Taurino é marcador. Fertilídeo, marcador. Formiga Agitadora, marcador. Grungule, marcador. Isso aqui é uma carta nova, ó. E aí, tem uma parada legal aqui também, ó. Custo 3, 2, 2, ameaçar. A criatura equipada ganha mais 2, mais 2, ameaçar. Toda vez que ele ou a criatura equipada é causador de combate ao jogador, você atiça cada criatura que o jogador controla, né? Isso aqui é uma mecânica nova também, que chegou em Kamigawa. Isso eu gostei bastante dessa novidade, que é você ter criaturas, artefatos, que também são equipamentos. Então, você reconfigura a criatura, pagando o custo de reconfigurar, você anexa ela, equipa ela a uma outra criatura. Então, o Komainu deixa de ser um bicho 2, 2, pra virar um equipamento que dá mais 2, mais 2, ameaçar. Isso eu achei bem legal, porque, cara, eu gosto muito quando a Wizards, ela dá um alcance maior às cartas dela. E a gente pode usar de várias formas diferentes, sabe? E isso, acho que deixa a gameplay criativa, isso acho que deixa a gameplay mais fluida, mais, assim, interessante, que é, pra mim, a mesma premissa das lendes modais, né? Um lado são, enfim, feitiços, criaturas, etc e tal, e do outro lado são lendes. Pra mim, isso tinha que ter em toda a coleção. Mas eu gostei dessa criatura? Cara, eu não gostei. Eu acho que isso aqui vale R$14,70? Eu não acho, tá? Segunda coisa, a gente tá falando bastante aqui, né, por que eu não gostei desse deck. Primeiro, a gente tá vendo aqui várias cartas de marcador mais um, mais um. Eu entendo que esses marcadores, marcadores, eles são parte de uma forma de modificar as criaturas, né? O nosso comandante, ele quer que a gente tenha criaturas modificadas pra crescer essas criaturas, deixá-las bem fortes, parrudas. Então, marcadores são o jeito mais fácil e rápido de você modificar uma criatura. Só que, gente, nos últimos anos, a Wizards lançou vários, vários, vários commanders com sinergia de marcadores. Se não é a mecânica principal, é a mecânica secundária. Então, assim, cara, pra mim, tá faltando criatividade. Desculpa, desculpa. Se você trabalha na Wizards aí, no desenvolvimento de commander e tá assistindo esse vídeo, I'm sorry, ok, my friend? I'm sorry from the fundo do meu heart, tá? From the bottom of my heart. Heart, você, cara, tá sendo, é, é, não tá sendo criativo, mano. Você não tá vendo, não tá sendo criativo. Toda coleção, toda coleção, marcadores, 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 isso não é criativo. Segundo ponto, gold. Não é que a gente tá vendo muito gold, né, que é o atiçar, mas, cara, não é como se a gente também, isso fosse uma mecânica, ó, nossa, que coisa nova, né, que coisa criativa, nossa, gold. A atiçar, basicamente, você faz com que as criaturas dos seus oponentes ataquem, é, se estiverem aptas, são obrigadas a atacar, mas não podem atacar você. Isso é bem legal, você cria um caos na mesa, mas, cara, ai, 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 cara, enquanto você tá ali fazendo bicho, botando os bichos dos outros pra dar gold, teus amigos tão fazendo uns equipamentos, uns, uns artefatos, uns encantamentos, uns bagulho dali, brabo pra caramba, e tão acabando com você, sabe? Ah, sinceramente, cara, eu, eu, enfim, essa é a minha opinião, tá? Por que que eu não achei o deck bom? Eu acho o deck simplesmente mais do mesmo. Cozeia uma carta nova também, ele é um bicho custo 3,05, enquanto ele tiver encantado, equipado e marcador, ou seja, enquanto ele tiver com os três modificadores dele, ele vai ter, toda vez que ele causa dano de combate a um oponente, você compra cartas igual ao número, igual a quantidade de dano causado. Esse cara eu gostei bastante, esse cara eu acho que vale ali os 14,70. Gente, olha só, só um parêntese, tá? Você vê que 14,70, 14,70, 14,70, claramente isso aqui, alguma loja colocou um precinho padrão ali, básico nessas cartas novas, que, sabe, aquela correria, ah, tem que botar em pré-venda, tem que botar em pré-venda, ah, e agora? Bota o quanto? Bota 10 reais, bota 15, bota 30, bota 180, bota 14,70, deve ser algum número cabalístico pra essa loja, né? Não sei, consultou a numeróloga, meteu-lhe um 14,70, 19,70, 21,70, e aí a loja tá vendendo esse preço, mas, é, é, acreditem que isso vai diminuir, tá, galera? Esse preço, esse valor vai cair, então não peguem essas cartas por enquanto, se forem comprar, comprem o deck fechado, que é um preço só, se forem comprar as singles, esperem um pouquinho pra comprar, beleza? É, eu gostei muito dessa carta, eu acho que essa carta tem uma sinergia muito boa, essa carta, eu gostei muito, eu achei o design dela criativo, tá? Eu achei o design dela muito criativo, então, essa carta aqui, dou uma nota, é, boa pra ela, porque eu gostei dessa carta, legal, legal, nesse deck ela é bem legal. Aí a gente vai ter o Crenco, marcador, Rishikar, marcador, Ancião Esquecido, marcador, Arrasa Quarteirões, marcador, Caima, Caima é novo, hein, 19,70, olha aí, ó, custo 4,33, no começo da sua endstep, você atiça cada criatura que seus oponentes controlam, é, que foi encantada por uma hora que você controla, coloque o marcador, mais um, mais um nele, pra cada criatura atiçada, gente, sério, sério, muito chato. Outra carta nova, custo 4,00, entra em campo de batalha com 2 marcadores, quando ele morrer, procura o seu Grimório, põe até X terrenos básicos, e coloca onde? No campo de batalha, isso aqui é bom, hein, isso aqui é interessante, isso aqui é interessante pro deck em si, e acredito que é uma carta que vai ver jogo em vários outros decks, de que? Marcadores, se você tá jogando deck verde, tem essa energia com marcadores, essa, o Rampante Rejuvenator, eu acho que é uma ótima, cartinha aí, pra gente poder, botar no deck, né, enfim, cada vez que o Thiago fala, marcador, toma um shot, é mesmo, a loja colocou, é, então, imaginei, robô guia, é o que? Marcador, isso aqui é legal, né, porque ele, isso aqui é legal, porque ele vai ter a questão do compra carta, isso aqui é importante, paga 4, vira, compra uma carta, custa uma menos pra cada criatura modificada, isso aqui pode ser potencialmente um vira, compra uma carta, é isso, tá ligado, sem precisar pagar nada, isso é legal, gostei, Tanook, toda vez que ele, ou a criatura equipada, atacar, você adiciona uma quantidade de mana verde, igual ao seu poder, até o final do turno, você não perde essa mana, enquanto, pô, bem legal, custa o 4, 2, 2, 2, eita, Black Smith, bom dia, seu lindo, muito obrigado pelo resub, tá vendo galera do YouTube, isso aqui, é apoio, isso aqui, é apoio ao canal, graças a esse apoio aqui do Black, e de várias outras pessoas, que são subs aqui do nosso canal, a gente tá podendo trazer conteúdo pra você, se você quiser, é, conteúdo, aí também, é, apoiar o nosso conteúdo, tem o nosso link do apoia-se, apoia.se, barra, diário planinauta, vocês podem apoiar a gente lá, com a partir de 1 real por mês, e toda ajuda é muito bem-vinda, ajuda muito a gente aqui, a melhorar cada vez mais o trabalho pra vocês, beleza? Muito obrigado, eu vou terminar só de ver aqui o deck, e aí a gente começa a fazer uma análise sobre ele, beleza? Então vamos lá, Tanook eu achei bem legalzinho essa carta, é, um last marcador, ah, ascendant acolh, custa 5 com barra 1, quando ele entra no campo de batalha, ele entra no campo de batalha com um, um marcador mais um mais um, pra cada marcador mais um mais um, entre outras criaturas que você controla, e no começo do seu upkeep você dobra, legalzinho, mas é aquilo né cara, tomou um, um, tomou um path, tomou um, uma espada em arados, vai pro, vai pra, né, pra casa das cucuias, Boi Diagonas, trabalhou muito no, no T2 recentemente, gosto bastante dessa carta, inclusive queria uma cartinha dessa, pra algum, pra um outro deck que eu tenho, pro meu deck de anjo, é, Guardião Leal, marcador, Cami, é nova também, toda vez que uma criatura modificada, que você controla, ataca, exilio, topo do seu grimório, você pode jogar aquele, aquela carta esse turno, tá, e aí quando você, você joga uma massa do, do exilio, você faz o que? Marcador, limo ácido, outra, stepple de commander verde, aí né, aquela cartinha que, dá pra rodar em qualquer commander verde, entra em campo, destrói, artefato, encantamento, ou terreno, muito boa, o Aki, custo 666, toda vez que uma ou mais, criaturas modificadas, que você controla, ataca, desvia todas as criaturas modificadas, que você controla, depois dessa fase, tem outra fase de combate, achei legal essa cara, achei legal esse cara, mas assim, sinceramente, sinceramente, é, é, sei lá mano, não sei se, se ele, não sei, só não sei, eu achei legal, mas eu não sei se eu, compraria o deck por causa disso, sabe, marcador, isso aqui, meu Deus do céu, dá indestrutível pros bichos, né, ok, e um arranha céu, tá, custou menos pra cada criatura modificada, 8,8, é, e aí vem as mágicas, né, a gente vê aqui que das criaturas, as criaturas mais caras, seriam o boi, boi de águas, reprint, e esse caíma, que é um print novo, 19 reais, nada muito absurdo, provavelmente, essas cartas vão todas cair de preço em breve, tá, galera, não, não, não se enganem, e aí a gente tem, ah, furim pra cá, viu, silk guard, bota marcador, é, enfim, várias mágicas de custo X, né, crescimento exuberante pra, pra pegar carta, alcance do covodama pra rampar, distorção caótica, muito bom, gostei muito desse reprint, essa carta aqui é muito boa, pra, pra comando, é mais uma cartinha, que eu considero uma stepple de comando, se tu tá jogando de vermelho, de vermelho, distorção caótica, é uma ótima carta, percepção do caçador, dizimar, reação em cadeia, surda a mata vasta, aí, aí eu pergunto pra vocês aqui, ó, isso aqui são as mágicas, né, ah, vamos lá, é especialidade de riscar pra comprar carta, enfim, ok, são mágicas ok, tá, destaque pro silk guard, né, que bota marcador mais um, mais um, é, em até X artefato, não, calma, X criaturas que você controla, e aí, enfim, ah, as aulas, equipamentos e criaturas multiplicadas ganham hexproof, isso aqui é muito bom, tá, isso aqui é muito bom, muito bom, muito bom, ah, e, e, e por isso tá esse preço todo aqui, nesse, nesse lançamento aqui, mas provavelmente vai cair um pouco, e aí, por último, essa colisão de reinos aqui, que você, cada jogador embaralha todas as criaturas que eles, que eles controlam no seu grimório, e aí, cada jogador que embaralhou uma criatura não token, é, revela a carta de topo do seu grimório, até revelar, uma, uma carta de criatura, e aí coloca a carta no campo de batalha, e o resto no fundo do seu grimório, em qualquer ordem, sei lá, é, aí a gente vem pro, pro basicão, né, anel solar vem todo, bota de pele e gero também, eles não, não, não querem imprimir a, a greva esfaescante, né, porque será, né, então, vem a bota de pele e gero, lâmina negra, cara, tá aqui, outra crítica minha, tá, é, é, mano, todo commander que eles estão fazendo, eles estão lançando essa carta, não é possível, sabe, não é possível, alguém na wizard gosta muito dessa carta, muito, muito, porque todo commander eles lançam essa carta, então assim, cara, é, sinceramente, cara, enfim, mano, cinete arcano também, então, cinete arcano e anel solar faz parte daquele kit que vem todo commander, assassino de mago, tá aqui, 13 reais, do equipamento mais caro, né, tu veis que criatura equipada tá caro, causa dano, é igual o seu poder ao jogador defensor, isso aqui é bacana, isso aqui é bem legal, espada da vingança, também foi lançada há pouco tempo, aí, commander legends, jorra fogo, também lançada há pouco tempo, no deck de commander legends, as duas, né, e aglomerado de ossos também lançado há pouco tempo, no deck, se eu não me engano, do ano one, cara, são todas as cartas que eu tenho aqui, tá ligado, porque são cartas que eu vejo constantemente sendo, é, é, sendo lançadas nesses commander, cara, tá muito, muito, muito repetitivo, é, provação de lileia, marcador, fonte, revigorante, é, marcador, e aí eu, aí eu dou o destaque, aí eu dou o destaque, e aplaudo, e cara, isso aqui é a parte boa desse deck, e aí, eu falo, pô, é, é isso aqui que eu quero ver da wizard, tá ligado, ritmo dos selvagens, aí nós gostamos, gostamos, chat, você aí de casa, gostou, ritmo dos selvagens, custo três, criaturas que você controla, não pode ser anuladas, é, quem odeia azul, ama isso, ama essa frase, e as criaturas que não são tokens, entram em campo de batalha, quer dizer, elas tem Riot, né, é, Revolta, Revolta, não, é, esqueci o nome, mas enfim, Riot, é, elas entram em campo de batalha, ou com ímpeto, ou com mais um, mais um, essa carta é massa demais, demais pra esse deck, demais, e vocês veem que ela tá com, com preço muito alto, esse preço não é preço da, da loja louca, 14,70, né, esse é 14,30, e é um preço que realmente tá salgado, porque Ritmo de Sovagem joga muito, Commander é uma carta muito requisitada, e apesar de ser incomum, ela, ela é uma carta, como eu falei, muito requisitada, tem, cara, qualquer deck que tenha verde e vermelho, muito provavelmente vai, vai, vai entrar essa carta como uma luva, então, isso aqui eu bato palma, isso aqui dá, dá um, dá um gás muito grande pra esse deck, aí vem, Sombra Mutável, Sombra de Cobra, Concorde with the Come, né, custo 4, é um encantamento, né, no começo ainda de step, você escolhe, se você bota o marcador mais um, mais um na criatura, com o marcador nela, você compra uma carta pra cada, é, criatura encantada, não, compra uma carta se você controla uma criatura encantada, ou cria uma ficha de espírito, né, eu gostei, eu gostei dessa carta, que triga todo o fim de turno, tá ali o encantamento, e tá todo o turno te dando alguma, algum tipo de, de vantagem, né, eu gostei dessa carta, é, carta nova, né, aí vem, canta a criatura, ah, canta a criatura, Sombra do Urso, canta a criatura, tem uma hidra aqui, que eu não, não entendi muito bem, o que que é isso, né, uma beleza, muito, muito legal, essa ficha de hidra, e aí vamos fechar, é, vamos fechar essa, essa análise desse deck, né, com os terrenos, então, temos aí uma clareia da cinza, muito bom, vê que tá um precinho alto, então, é, dá um, dá um valor a mais aí, pro deck, Gleba Gru, que é o, a Bounce Land, né, ela adiciona duas manas, mas você tem que devolver um terreno, quando você bota ela em jogo, ou seja, você não pode jogar lá no primeiro turno, é, Oran Riff, marcador, Palácio de Opala, marcador, Pomar Exótico, isso aqui, isso aqui é outra coisa, hein, bata o palma, Rage and Ravine, cara, essa land aqui, que vira criatura muito boa, eu não sei se ela joga ainda, mas jogou muito no Modern nessa carta, então, é, é sim uma carta muito, 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 muito legal, agrega bastante, Tempo do Abandono, cara, eu gostei bastante dessa base de mana, tá, gostei bastante dessa base de mana, vamos lá, cara, pro meu, pro, pro, pra minha análise isenta, pra minha análise isenta, eu acho esse deck uma nota 8, tá, esse deck tem uma sinergia muito forte, ele tem criaturas muito poderosas, ele tem formas de finalizar o jogo muito claras, né, então, se você é um jogador iniciante, se você é uma jogadora que tá começando a jogar o Commander, o Magic agora, você vai conseguir sim, é, jogar direitinho com esse deck, sem muita dificuldade, não é um deck que te traz desafios pra jogar, mas eu acho sim, que é um deck que tem muito espaço, pra melhoria, galera, um deck que trabalha, essa questão da modificação, eu acho que tem muito espaço, pra melhoria nele, pra você colocar cartas que às vezes nem são tão caras, mas que podem agregar bastante valor ao seu deck, né, melhorar, só que ele por si só, já vem cartas muito legais, pra você poder jogar também, né, como eu falei, cara, a base de mana dele tá bem bonita, é, você ter um ritmo dos selvagens nesse deck, é uma, é uma coisa que até me impressiona, que a Riot, que a, que a Wizards tenha feito, desculpa, eu li Riot aqui, aí vou ficar com Riot na cabeça, que a Wizards tenha feito isso, né, é, e assim, de resto, eu acho que dá pra dar uma brincada, uma melhorada, eu particularmente, agora, opinião, é, opinião mesmo, opinião, opinião, que é aquela coisa de gosto, tá, opinião pessoal de gosto, eu não gostei do comandante, eu não gosto da combinação de cores, eu achei um desperdício, por mais que eu ache interessante, essa mecânica, eu achei um desperdício, gente, em D&D, ano passado, a gente teve um deck, Bunch, que era de encantamentos, e de equipamentos, de auras e equipamentos, aí você vai e traz, novamente, um comandante de auras e equipamentos, pô, cara, é, é, em Commander Legends, e, e, e outros, e outras coisas também, é, outras edições também recentes, a gente teve já, decks de marcadores, cara, aí você traz, novamente, um deck de marcador, sabe, então assim, pra mim, faltou criatividade, eu não gosto dessa carta, não gosto, não gosto desse Commander, não gosto dessa mecânica, pra ser um Commander, não, não tenho tesão, em adquirir, é, esse deck, enfim, acho que, novamente, pra quem tá começando agora, se você está começando no Magic agora, se você está começando no Commander agora, não acho que seja um deck ruim, não acho, inclusive, é, é, dou sim essa sugestão, de que é, uma ótima, um ótimo custo-benefício, pra você, começar, ah, Thiago, eu adoro o decks Gruz, eu adoro essa mecânica de marcadores, e achei interessante o deck, você acha que não vale a pena comprar? Não, eu acho que vale sim, a pena comprar, mas se você é um jogador, ou uma jogadora, que está começando o Commander agora, ah, Thiago, eu jogo o Commander há 35 anos, eu amei o deck, eu vou comprar, não tô, não tô te criticando, até porque, novamente, é questão de gosto, o deck está bem montado, como eu falei, ah, eu só acho que, se você gostou de cartas desse deck, e não do deck como um todo, é, e digo mais, se você gostou, inclusive, da mecânica desse deck, talvez você, como um jogador, ou jogadora experiente de Commander, você consiga montar algo melhor, essa é a minha opinião, talvez um comandante melhor, talvez uma sinergia um pouco, um pouco diferenciada, talvez algo um pouco mais divertido de se jogar, não quero dizer que isso aqui não seja divertido, tá? Essa é a minha análise, a minha avaliação desse deck, e como esse vídeo já está quase meia hora, eu vou cortar ele em dois, então, a gente vai ter duas análises, tá? Então, essa foi a primeira análise, a análise do Upgrades Unleashed, que é o deck GRU, o deck verde e vermelho, lembrando que a gente está fazendo, essa análise aqui na Liga Magic, que é o maior marketplace de Magic do Brasil, a gente já tem todos os preços aqui, vocês podem ficar conferindo todos os dias, vindo aqui e conferindo, ó, Tiago, tá 14,70, amanhã, pode tá, pode tá, sei lá, 13,70, no dia que vocês estiverem assistindo esse vídeo, que esse vídeo for lançado, pode dar 10 reais, então, assim, eu acredito que o preço vai baixar, então, se vocês querem comprar cartas singles desse deck, aguardem um pouquinho, que eu acho que vai baixar o preço, pelo menos, depois do lançamento desse deck, provavelmente, mas, aqui na Liga Magic, você pode comprar somente as peças que você quer do deck, né, pela compra por lista, ou você pode comprar o deck todo, em uma loja, se você quiser, não esqueçam, que se forem comprar, é, alguma coisa aqui pela Liga Magic, utilizem o cupom PLANINALTA, vocês, esse mês de fevereiro, vocês vão concorrer, aí, a até 50 bundles de Kamigawa, imagina, você compra um deckzinho, e ainda ganha um bundle, aí é tirar onda, demais, né, meus amigos, demais, enfim, vou dar só uma lida aqui rápida nos comentários, pra gente ver também, o que a galera falou do deck, ó, mandei lá em cima, mas só pra reforçar, esse deck seria mais legal, se trabalhasse com os marcadores de Ikória, gosto, os marcadores de atropelar, ameaçar, voar, eu gosto, porque as funções diferentes, pro bricho usando marcadores, eu acho que faltou, criatividade da UZA, principalmente por ser GRU, poderíamos ter marcadores de atropelar, é isso, concordo plenamente, compra e faz uma galha em cima, pode ser, Hirata, show commander sem sal, eu também, Hirata, como é que é você deixar no deck, outro pastinho, ah, entendi, ainda vem com duas cartas iguais esse deck, é, tem um probleminha nesse deck, que vem duas cartas iguais, mas aí você pode, na verdade ela vem no lugar de um terreno, então não vai te causar grandes problemas, Black Blade, aquela carta M, que aquece o coração dos novatos, mas commander não é exatamente, não, é, é e não é, né, eu concordo contigo, é aquela carta que o jogador no iniciante olha e ama, e deve ter tido algum tipo de pesquisa, não é possível que a Wizards fez, pra Black Blade ter sido a carta do comando, do commander, tá ligado, enfim, deck sem flavor, muito triste também, equipamentos cansados, muito, enfim, bom dia Ederson, tamo junto, é isso galera, então esse foi o vídeo, de análise do commander, Upgrades Unleashed, se vocês tem alguma sugestão, valeu Moicano, obrigado pelo follow, se vocês tem alguma sugestão, de melhoria, pra esse deck, é, deixa aí nos comentários, né, vou ler todos eles aí, se você tiver alguma dúvida, é, alguma questão com relação a ele também, ou alguma outra questão sobre commander, sobre a coleção de Kamigawa, deixa nos comentários, que eu vou tentar tirar todas as dúvidas de vocês, beleza? É isso minha gente, vou ficando por aqui, aguardem que em breve, tem a nossa análise, do outro commander, o commander UW, né, azul e branco, de veículos, esse, eu acho que minha opinião vai ser um pouquinho diferente, né, então, aguardem cenas dos próximos capítulos, beijo no coração, e até a próxima, valeu!